Como estudar medicamentos sem ter que decorar tanto de medicamentos que existem? É muito fácil! Pega na minha mão aqui, vem comigo, que eu vou te explicar em poucos minutos. Em menos de 10, eu vou te dar o caminho pra você estudar. Então já pega um caneta, um papel aí e vem aqui comigo, beleza? Aproveitando, decidi curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, porque olha só, um conteúdo desse, caramba, nem a sua faculdade, nem seu curso técnico, nem a pós-graduação teve. Então dá o like se você não puder ser membro, mas faça alguma coisa pra ajudar o professor aqui, beleza? Eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição, tá? Então curtir, compartilhar, sensacional, vou ficar muito feliz, beleza? Bora lá? Éder, como que tem tanto medicamento e eu vou decorar aquele tanto de medicamento? Eu já tentei fazer um bulário, eu já peguei o caderno, eu já fiz um monte de coisa e professor, nada. Nada. Não sei o que que eu faço. Eu acho que eu vou aprender na prática, no dia a dia, na vivência. Aí tem aquele que talvez está vendo meu vídeo agora e fala assim, professor, estou trabalhando, tem tanto medicamento, não sei pra onde que vai. Ué, mas peraí, não era lá na prática que aprende? Por que que não tá aprendendo na prática? Bom, quem avisa amigo é? Quem avisa amigo é? A prática não te ensina. A prática te ajuda a ter habilidade técnica com medicamentos. Como aspirar mais rápido, como fazer uma punção com uma destreza maior. Isso são habilidades técnicas desenvolvidas. Você não vai aprender sobre farmacologia no seu dia a dia. E não se iluda, vai por mim, acredita no prof. Eu tenho mais alunos no meu curso de administração de medicamentos que são profissionais do que alunos. Por que será? Porque na prática você não aprende, na prática você vê o medicamento. Mas e aí? E aí? E o que que ele faz? Qual que é a ação dele? Enfim. Éder, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Ah, então vambora. Fármaco. O que que é fármaco? Droga, medicamento, tá? E todo medicamento tem um efeito terapêutico. A não ser que você tá testando alguém, fazendo um placebo, um estudo randomizado, duplo cego. Mas se não é o caso, os medicamentos têm finalidades terapêuticas. Você toma um dipirona pra qual finalidade? Você toma um paracetamol pra qual finalidade? Você toma um antibiótico pra qual finalidade? Finalidade terapêutica. Tratar alguma coisa. Resolver um problema. Então quando a gente fala de fármaco, a gente tem que entender duas coisas, tá? Fármaco cinética, cinética, e a fármaco dinâmica. Ah, já veio com esses nomes que eu nunca estudei. Pois é, este é o problema. Se você nunca estudou isso, por isso que você não sabe. Não existe atalho. Vai por mim. Não existe ctrl-c, ctrl-v, não existe atalho. Ou você sabe, ou você sabe. Então vamos lá. O que é farmacocinética? Ó, isso daqui é o que o seu corpo faz com a droga. O que é que é farmacodinâmica? O que a droga faz com o corpo. Nossa, professora, é só isso? Bah, é. A galera do sul fala, bah, é só isso? Então vamos lá. Você pega um medicamento, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, que medicamento? Dipirona, 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 dipirona está aqui. Como é que você estuda dipirona? Ah, dipirona analgésico, já começou errado. Ah, dipirona anti-inflamatório, antipirético, já começou errado. Calma. Dipirona, primeira coisa, cinética significa que é o que o seu corpo faz com a droga. Então, como que o dipirona que você quer fazer no paciente, ele está sendo apresentado? Comprimido, via oral, né, comprimido. Líquido, via oral, líquido dentro de uma ampola por via venosa. Então, a via, a via, vou até colocar em vermelho, ó. A via do medicamento se refere o que, o que o seu corpo vai fazer com essa droga. O seu corpo não quer nenhuma droga nele. Então, o seu fígado vai começar a metabolizar qualquer coisa. Seja por primeira passagem ou por segunda passagem. Então, o primeiro passo é, esse medicamento vai perder efeito? Vai. O fígado, quando tiver contato com ele, vai perder efeito. Então, por que que a dosagem venosa é diferente da via oral? Porque o medicamento, por via venosa, não vai sofrer uma metabolização imediata. Ele vai entrar e começar a fazer efeito. Só depois que ele vai passar lá pelo fígado, o fígado vai começar a quebrar efeito. Diferente do medicamento por via oral, que vai ser absorvido pelo estômago, intestino, sei lá. Quem vai absorver, vai passar pelo fígado e vai ser metabolizado. Então, a dosagem tende a ser maior para compensar essa perda e entrar na corrente sanguínea e fazer efeito. E depois, quando ele passar de novo pelo fígado, ele vai ser metabolizado de novo até ele parar de fazer efeito. Então, isso é a farmacocinética que você tem que estudar. Então, a via, ela é importante? Demais. E, paralelo à via, o que é importante você saber? A dose. A dose, por que? Se você der uma dose baixa e o fígado metabolizar muito, o medicamento nem faz efeito. Se você der uma overdose, uma quantidade muito grande, você pode ter até uma cirrose hepática, por exemplo. Tirando aqui a adipirona, vamos pensar num medicamento via oral complicado. Paracetamol. Paracetamol em grande quantidade, você pode ter uma hepatotoxicidade. Entendeu? Então, isso é farmacocinética. Então, isso você tem que entender, para você não ter que decorar. Agora, o seguinte. Viu a via? Viu a dose? Então, isso aqui está relacionado tanto à parte cinética e depois à parte dinâmica, que é a parte que ele vai se ligar. Então, a adipirona. A adipirona é um medicamento que vai lá na prostaglandina, lá na cóccix, e vai fazer uma inibição de cóccix. É do que é cóccix? Simplesmente, a gente tem a fosfolipase lá na membrana, a fosfolipase, que ela pega o fosfolipídio, quebra em ácido aracidônico. A fosfolipase 2, então, é uma enzima que quebra a fosfolipase em ácido aracidônico. Esse ácido aracidônico, ele tem ali cicloxigenase e leucoxigenase. Cicloxigenase, a gente tem cóccix 1, cóccix 2 e ainda tem a cóccix 3, né? Então, quando a gente fala da cóccix, a gente está falando de prostaglandina, prostaciclina, medicamentos que... Aliás, a sua parte do corpo que mexe com a parte inflamatória. Então, quando você tem uma dor de origem inflamatória, o adipirona vai resolver o problema. Por quê? Porque ele vai inibir parte ali da cóccix, né? E lembrando que o adipirona não tem estudo 100%, por isso que ele é proibido nos Estados Unidos, na América do Norte, enfim, tá? Então, pegando o adipirona aqui no Brasil, já que a gente usa ele aqui, ele não tem bem os estudos comprovados da farmacodinâmica, mas o adipirona vai bloquear a parte da cicloxigenase e que vai diminuir a inflamação, que vai diminuir a dor. Entendeu? Então, isso é farmacodinâmica. É assim que você estuda adipirona. E aí você vai começar a entender por que adipirona pode reduzir pressão arterial em alguns pacientes, por que adipirona pode causar alergia num paciente. Isso tem a ver com a farmacodinâmica, tá? Então, se o medicamento, você tá lá na cóccix, tá? Cicloxigenase, fazendo inibição e vai reduzir ali, vai acionar estaminas, estaminas, reação alérgica, prurido, vai aparecer algumas coisas no corpo de algumas pessoas. Por isso que o adipirona não pode ser... Por isso que o adipirona não tem estudo 100%. Então, não é liberado em todos os lugares do mundo. Só no Brasil e em alguns outros países que o adipirona é liberado. Então, tu pega aqui o adipirona, que é um medicamento que não tem nem prescrição pra usar ele, né? Você compra na farmácia, por exemplo. Mas é um medicamento que você tem que estudar cinética e dinâmica pra você entender ele na íntegra. Entender por que alguns pacientes têm hipotensão. Então, Éder, mas eu achei que eu ia aprender todos os medicamentos nesse vídeo. E eu te dei o caminho. Eu tô te entregando uma vara pra você pescar. Então, o que você vai fazer agora? Quando você quer estudar medicamentos. Estude a classe medicamentosa. Isso eu explico dentro do meu curso de uma forma muito tranquila. Quais são os medicamentos que inibem a cicloxigenase? A gente tem adipirona, a gente tem paracetamol, a gente tem vários medicamentos que vai ali. Então, vai ficando muito mais fácil quando você entende a fisiologia dentro da farmacologia e você entende a classe de medicamentos que está ligado ali. Ou seja, com uma aula de astraquidônico e cicloxigenase, eu te explico todos os anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios. E aí você começa a eliminar os anti-inflamatórios. Por isso que meus alunos entendem muito mais rápido. Então, quando você estuda uma via, você estuda todos os medicamentos daquela via. Então, esse é o caminho. Primeiro você estuda a classe como um todo e depois os medicamentos daquela classe. Claro que os medicamentos têm particularidade dentro da classe. Por exemplo, se a gente estivesse falando de beta-bloqueadores, existem diversos beta-bloqueadores. Tem beta-bloqueadores específicos, não específicos. Tem beta-bloqueadores que são mais utilizados para arritmias, outros para redução de pressão arterial. Então, quando você começa a pegar a raiz da ação do medicamento, é só você pegar os medicamentos correlacionados e você vai entender muito mais fácil. Mas se você não estudar farmacocinético e farmacodinâmico, vai dar ruim. Por exemplo, a mildarona. A mildarona comprimida e a mildarona venosa. A mildarona comprimida tem uma dosagem alta, mas é uma dosagem alta para fazer efeito terapêutico. A mildarona venosa tem duas formas de fazer, pura e diluída. Geralmente pura em parada cardíaca e diluída, geralmente, para a gente fazer uma cardioversão química. Isso tudo é o quê? Farmacocinética envolvida com a farmacodinâmica. Porque se a mildarona bloqueia canais de potássio, ou seja, eu estou estudando agora a parte dinâmica, que é o que o medicamento está fazendo com o corpo. Beleza? Pessoal, esse é o caminho. Não disse que era fácil, mas este é o caminho. Tá? Este é o caminho. Se você ficou com... Nossa, Adelar, estou entendendo, mas é muita coisa. Você tem duas opções. Eu te espero 7, 8 e 9 de março. Vou fazer um evento de boas práticas na administração de medicamentos. Eu tenho um curso já pronto, se você quiser fazer. Vou deixar os links aqui abaixo. Te espero na semana. Se você quiser já entrar no curso, é sensacional o curso. Mais de 5 mil alunos neste curso, que teve suas vidas transformadas, porque elas entenderam a forma certa de estudar sobre medicamentos. Euичноi... Eu useiándolo... Eu sei que é... Eu sei... Eu sei que eu acho que é 2 mil olos estão aqui.